Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão AMI 2022, AMI Digital, Conta Digital, cartão de crédito AMI Internacional Gold do Banco do Brasil. Pensou que você tem um cartão de crédito AMI emitido pelo Banco do Brasil, variante Gold Internacional, 100 anos de idade? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vocês sabem que existem algumas ondas aí no mercado e tem momentos que o cartão X é melhor, o cartão Y é melhor, né? E o pessoal vai entendendo um pouquinho mais sobre o cartão de crédito, entendendo se vale a pena ou não para mim este cartão. No entanto, o cartão AMI Digital, ele é muito forte, muito bom para quem usa ele, principalmente na sua carteira digital AMI. É, lá você pode pagar com o AMI, com o cartão de crédito e ganhar mais cashback de volta em suas compras. Quero apresentar para você aqui o cartão Mastercard Gold AMI emitido pelo Banco do Brasil, para que você conheça um pouquinho sobre este cartão. Ele vem com a tecnologia Contacless por aproximação e ele está já presente nas principais carteiras digitais junto ao Banco do Brasil. Se você já é correntista do Banco do Brasil, se você já tem algum cartão do Banco do Brasil, você vai dividir o limite compartilhado. Ou seja, quem já é cliente do banco, tem algum cartão de crédito com limite, divide o mesmo limite para o cartão caso contrate o seu cartão de crédito AMI, certo? Veja então os benefícios que esse cartão traz para vocês. Veja. Aquisição do cartão pelo aplicativo AMI Digital e nas lojas físicas das lojas americanas, com a opção de efetivar a primeira compra nas lojas físicas com cartão virtual ou token enviado via SMS. Pagamento por aproximação Contacless. Benefícios do Ourocard, benefícios Mastercard Gold. Gerenciamento do aplicativo via app AMI Digital e do Banco do Brasil. Cashback nas lojas parceiras para compras com o cartão aplicativo AMI Digital. AMIDigital.com barra compre online. Cartão digital incluído automaticamente na carteira AMI e é um cartão pela bandeira internacional. Agora entenda um pouquinho sobre essa isenção da anuidade do AMI para sempre, veja. Anuidade do cartão AMI. Parcela mensal da anuidade grátis desde que você faça compra no valor mínimo de R$100 por mês. Caso o valor das compras não atinja o mínimo necessário, será cobrado na mensalidade de R$10 por mês. Promoção de isenção de anuidade, ou seja, cartões AMI adquiridos até 31 de maio de 2022, terão isenção da cobrança de anuidade e não será necessário efetuar gastos mínimos para cartão para fazer jus à gratuidade. Ou seja, se você contratar o cartão até 31 de maio de 2022, você nunca mais terá anuidade neste cartão aqui, AMIDigital. Cartão sem anuidade para sempre, para quem contratar o cartão até 31 de maio de 2022. Lembrando que esse cartão, ele é totalmente grátis na contratação até 31 de maio. E caso você não contrate ele até 31 de maio, então as compras mínimas para isenção da anuidade é R$100 por mês. Caso não atinja, vai pagar R$10 de anuidade. No entanto, vale muito a pena contratar o cartão agora porque não tem anuidade. Então você ganha benefícios com esse cartão do AMIDigital. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo. Tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Mas só para que você conheça um pouquinho o AMIDigital, você tem aqui a opção, por exemplo, no aplicativo Pix, Depositar e Transferir Dinheiro, Comprar com o AMID, né? Sites, Parceiro, Lojas Próximas, Mundo AME Cartões. É aqui que você vai solicitar o seu cartão de crédito AME como esse daqui, tá? Eles trabalham com o cartão pré-pago, que é esse cartão aqui, pré-pago. Esse cartão pré-pago é emitido pela AkiCard. Então, esse cartão aqui é um cartão pré-pago. E esse daqui é um cartão de crédito Banco do Brasil, tá? O cartão de crédito tem a versão Gold aí do lado, ok? Você vai clicar então na opção Cartão de Crédito, igual vocês estão vendo aí, tá? E vai ser aprovado ou não pelo banco. E o cartão pré-pago você solicita aqui diretamente no aplicativo, bem fácil, simples assim, tá? Você tem a opção aqui, por exemplo, de AME Shopping, né? No AME Shopping, por exemplo, você vai fazer compras. Tem aqui a opção para você pagar em 24 vezes no carnê com o AME, tá? Então, é um carnê digital, onde é feita uma análise de crédito, você tem aí a possibilidade de ser aprovado sem cartão de crédito, tá? Parcelar sem cartão de crédito, tá? Então, você tem aqui as melhores opções de parcelamento no boleto e melhores cashback também, tá? Mas aí é um vídeo que eu vou fazer com vocês, explicando para vocês direitinho, tá certo? Tem a opção de empréstimo pessoal aqui no aplicativo do AME, tá? Você pode contratar empréstimo aqui e eles estão com uma promoção até dia 2 de maio que eles podem te dar até R$200,00 de cashback contratando empréstimo com o AME, tá? Um empréstimo pessoal sem garantia, tá certo? Tem consignado, um empréstimo pessoal com garantia, tem empréstimo para a sua empresa também. E aí você escolhe qual dessas abas que você está buscando, qual desses tipos de empréstimos que você está buscando. Lembrando que eles têm aqui empréstimo e eles te dão aí até R$200,00 de volta. É uma simulação, por exemplo, de R$50.000,00 é o valor máximo que eles fazem aí, tá? E o parcelamento em até 25 vezes, tá ok? Basta você preencher os dados que pedem o sistema aqui e fazer então a simulação do empréstimo que você tem até R$50.000,00 sem garantia aqui no aplicativo do AME, tá certo? E logicamente que o valor solicitado, caso não seja aprovado, eles oferecem outras companhias, outros parceiros que podem oferecer o empréstimo do valor solicitado ou valor menor, tá ok? Gente, o aplicativo é tão completo que você acaba tendo que fazer mais vídeos e mais vídeos explicando sobre o AME digital, tá? Mas só para que vocês entendam, na hora de você, por exemplo, comprar um produto numa loja parceira, tá? Você vai escolher aqui, por exemplo, pagar com o cartão de crédito do AME. Você vai escolher os produtos que você tem aí, no caso que você escolheu, ok? E na hora de pagar, você escolhe pagar com o cartão de crédito. Então, vou pagar no cartão de crédito, vou dar um exemplo nesse cashback aqui, nesse micro-ondas. Vou clicar nele e vou comprar agora, tá? Aceito continuar. E na hora de pagar, se eu tiver o cartão de crédito do AME, pode ser que eu ganha mais desconto pagando com o cartão de crédito. Então, por exemplo, na hora de pagar, ele vai me mostrar aqui o cashback que eu vou ganhar comprando no shopping do AME. Saldo, eu posso usar o saldo que eu tenho disponível mais o cartão de crédito. Eu posso pagar com o cartão de crédito que eu vou cadastrar aqui, tá? No caso, o cartão de crédito, se for do AME, ele vai reconhecer, ok? E se eu quiser usar o saldo do AME, ele também vai reconhecer. E se eu quiser usar o carnê digital, eu posso fazer em 24 vezes, caso assim eu tenha interesse em fazer o parcelamento, tá? E aí, caso eu concorde em fazer o parcelamento digital, eu vou passar para uma análise rapidamente aqui dos parceiros com o AME, tá? Boleto Flex, Coin e Parcelex. Então, políticas de privacidade, eles vão pedir meu nome, CPF, endereço, e-mail, telefone, selfie e os dados da compra, tá? Só para vocês entenderem como que seria o carnê digital. E caso seja aprovado, eu posso parcelar em até 24 vezes no boleto digital com o AME, mas é um outro vídeo que eu vou explicar para vocês sobre este assunto. Mas eu quis trazer para vocês aqui que caso vocês tenham esse cartão do AME, e vocês usam esse cartão na carteira digital da AME Digital, a possibilidade de você ganhar mais cashback é muito grande. E o melhor de tudo, que agora ele é sem anuidade nenhuma. Até 31 de maio, quem contratar esse cartão, anuidade vitalícia para sempre. E quem tem o cartão, gastando 100 reais por mês, não paga anuidade do cartão. E também, caso não gaste os 100 reais por mês, vai pagar 10 reais por mês. Mas o ideal é realmente esses novos clientes que vão ter o cartão, né? Não precisa gastar os 100 reais por mês para isentar a anuidade, né? Esse é o melhor de tudo. Espero que vocês tenham gostado, então, referente ao cartão de crédito AME emitido pelo Banco do Brasil, aqui no canal Cartões de Crédito, Calta Renda, com anuidade, sem anuidade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Adriano Pessoa, um grande abraço. Ana Paula e Borges, um grande abraço. Pastor Adnan, um grande abraço. Bruna Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto